Fala Vascaíno, caveira da gama na área, chegando com aquela resenha maneira da Movasco TV logo pela manhã pra você. E hoje a gente vai falar do time que vai jogar contra o Volta Redonda, galera. O Vascaíno tá ali, né, esperançoso de um futebol melhor. Eu já falei, esse jogo vai ser difícil e vão ter mudanças no time titular pra pegar o Volta Redonda. Outra coisa que a gente vai falar e vai falar bastante é da sessão Chegadas e Saídas. A barca tá aumentando, eu queria falar um pouquinho do trabalho do pássaro. Muita coisa que tá me surpreendendo e eu quero trazer aqui pra vocês. Então, ó, é novo no canal? Pô, assistiu o vídeo e ainda não curtiu? Por quê? Já curte aí, cara. É de graça, não paga nada, entendeu? Você ajuda a Movasco TV a crescer e você, ativando o sininho, e você tem acesso a todo o conteúdo da Movasco TV. Galera, volta em um segundo após a vinheta da Movasco. Galera, a segunda rodada do Campeonato Carioca começa nesse sábado e o Vasco vai pegar o Volta Redonda. Hoje, no jogo da TV aberta, né? A Rede Record vai transmitir às 9 horas e 5 minutos. Horário estranho, né, galera? Horário diferente, né? Mas tudo bem. 9 e 5, vai passar pra 27 cidades. A gente vai estar acompanhando aí. E o técnico Sistão vai ter a sua segunda chance aí à frente do time principal do Vasco, né? Provavelmente a segunda e última chance, uma vez que na próxima rodada, na terceira rodada, o Vasco já deve estar com o time principal e com o Marcelo Cabo, né? Pra esse jogo contra o Volta Redonda, o Sistão prepara pelo menos três mudanças, né? Provável time pra esse jogo é Lucão, ali pegando na nossa meta, Caio Tenório, Miranda e Ulisses e MT. Até aí o mesmo time da primeira rodada. Vai mudar um pouquinho no meio campo. Caio Lopes e o Juninho provavelmente continuam, né? Porém, Peck, Matias Galarza e JP entram no time principal, né? E ali na frente, o Laranjeira entrando no lugar do Thiago Reis. Galera, é um time que eu colocaria em campo também. Eu acho que teve uma galera ali muito mal, principalmente Vinícius, né? E o Lucas Santos, na minha opinião, né? O Thiago Reis também não foi bem, mas é difícil, a bola não chega nele. Quando chega, ele tem uma chance pra decidir, né? E acaba ficando um pouco afoito. Mas o Vinícius e o Lucas Santos foram realmente muito, mas muito mal, né? Então, provavelmente a gente vai ter essas mudanças. E tô esperançoso, cara, pra ver como é que essa molecada joga. Eu não achei o jogo tão ruim, apesar do Vasco ter perdido, né? Eu acho que sobrou uma ansiedade, né? Tinha os garotos com vontade, né? Por exemplo, os primeiros 10 minutos, primeiro tempo, muita correria, cara. Muita correria, ansiedade na hora que recebe a bola. Vamos ver se eles vão estar mais calmos, né? Pra jogar o bom futebol que eles têm. Ficou claro que são jogadores técnicos, né? E principalmente, galera, o Vasco precisa pontuar, cara. Já é segunda rodada. Apesar do Vasco estar em décimo ali, se você der uma olhada na tabela, foram quatro dos times que venceram, né? Então, assim, alguns empates. Então tá tudo muito embolado no início de campeonato, né? O Vasco pontuando nessa rodada aí. Fica, inclusive, muito bem pra o campeonato carioca, que é um tiro curto, né? É um ponto escorrido, né? Com classificação pra semifinal e final. O Vasco não pode ficar de fora mais uma vez da semifinal. Então, vamos torcer que esses meninos façam um bom papel nessa segunda rodada. Galera, falar sobre as chegadas e saídas, né? O mercado da bola, né? Muita coisa acontecendo no Vasco, as dispensas acontecendo, né? E até me surpreende um pouco algumas notícias de jogadores que o Vasco não conta, mas que tem contrato, né? Por exemplo, o Iago Pikachu. Isso foi confirmado pelo advogado do Pikachu. O Vasco entrou em contato com ele e falou pra ele ficar em casa mais umas, uma, duas semanas ali de férias, né? Então, assim, já tá bem decidido numa movimentação que prova que o Vasco não quer ficar com o Pikachu pra próxima temporada. Eu não vejo problema nenhum em o Vasco não querer ficar com o Pikachu. Mas, como eu vinha falando, né? Eu tava gostando da postura do Alexandre Pássaro, né? E eu tô vendo, por exemplo, que tá faltando um pouco... Eu não sei se foi exatamente dessa forma, né? A informação que vem de dentro do Alexandre Pássaro é essa. Mas, deixar o cara de lado dá uma sinalização ao mercado que você não quer. E eu acredito que isso pode depor contra o seu patrimônio, né? Tá acontecendo a mesma coisa com o Henrique, galera. É. O Henrique tem contrato até o meio do ano e o Vasco já sinalizou que não vai renovar e ele se reapresenta e vai treinar inseparável. Cara, eu quero ver pra crer que é isso mesmo. Mas, se for por esse lado, cara, o Pássaro tá começando a me surpreender negativamente, né? Eu dizia aqui que tava achando muito interessante que ele não falava muito, né? Diz que ele queria contar com todos os jogadores numa clara situação de valorizar quem está lá. E, de repente, começou a pipocar esse monte de coisa, né? A gente já sabe que o Cologio tá indo pro Colo-Colo, né? Outro que também o Vasco já sinalizou que não conta com ele é o Neto Borges, né? Mas, lembrando, galera, esses caras têm contrato até o meio do ano, né? Neto Borges e Henrique. Quando você simplesmente fala que não conta mais, como assim? Não vai nem treinar e o Vasco vai com quem? O Vasco não tem lateral esquerdo nem no profissional e nem no sub-20. Então, assim, tem que contratar alguém pra ontem, né? Sobre o Leandro Castan, por enquanto ele se apresenta e vai pro treino, né? A forma correta de lidar, né? A gente sabe que o Atlético Mineiro já fez uma sondagem bem forte. O Vasco tem interesse, inclusive, no Iago Maidana, que é jogador do Atlético Mineiro e jogou a última temporada pelos pós. Provavelmente você deve ter visto esse rapaz, 1,96m, um brancão, um pirulito branco, né? O cara bem alto, né? E pode rolar uma troca aí que facilitaria aí entre Vasco e Atlético Mineiro, né? Outra situação também que vem esquentando bastante é do Chico Coreano. O Vasco vem conversando e sabendo da real situação e do que quer o jogador pra próxima temporada. Inclusive, o procurador do jogador disse que o Chico precisa de um time que dê visibilidade pra ele. Ele foi perguntado se o Vasco, mesmo jogando na segunda divisão, daria essa visibilidade. E ele falou que com certeza. Então, essa semana a gente deve ter finalizações aí de contratações pro time do Vasco, uma vez que a barca tá saindo e não tá saindo baixa, não, hein? A gente falou aqui de Pikachu, a gente falou de Neto Borges, a gente falou de Cologio, né? E agora, cara, Gustavo Torres também. Gustavo Torres também tá saindo, já foi decidido isso, mas já tá avançada a conversa. E ele vai sair sem custo, né? Vai de forma amicável, né? Eu fico bem feliz com a saída do Gustavo Torres, galera. Não sei você, eu queria saber de vocês. Alguém ainda tinha esperança que o Gustavo Torres podia render alguma coisa, né? O Gustavo Torres, quando veio, a gente sabia que ele não vinha bem na parte técnica do futebol e tinha problemas disciplinários. Então, assim, não foi nenhuma surpresa essa passagem do Gustavo Torres, né? Pífia pelo Vasco, né? Realmente, pra mim, ele conseguia ser pior até porque o Ribamar, tá? Mas eu tenho uma notícia muito boa que eu vou dar depois da vinheta, tá? Essa notícia, graças a Deus, pro torcedor vascaíno ficar feliz, né? E como nem tudo é pesadelo na vida do vascaíno, cara, a gente tem uma notícia muito boa pra dar pro vascaíno, que Germán Cano fica. É, o Germán Cano é peça fundamental na opinião de Marcelo Cabo pra esse ano de tormentas que o Vasco vai passar. Já conversou com o Alexandre Passos e ele quer que o Germán Cano fique. Outra coisa também importante é que Germán Cano quer ficar. Então, assim, conta muito o que o jogador quer, né? Foi muito bem recebido no Vasco como ídolo desde o primeiro dia. E Germán Cano quer cumprir o contrato. O seu agente já deixou claro isso. Germán Cano se reapresenta com o grupo e vai pra Copa do Brasil, carioca, se Deus quiser, colocar o Vasco no lugar aonde ele merece. Galera, pô, isso aí é uma baita notícia, né? Eu acho que Germán Cano é o pilar do Vasco pra essa temporada, né? Eu realmente acredito que o Cano pode ajudar muito. E a saída do Germán Cano é difícil achar um jogador pra posição dele, né? Ele já tá no Vasco, já tá adaptado, né? Que os novos ares, né? Pagamento em dia, quem sabe, ajudem Germán Cano a ter um elenco um pouquinho mais motivado esse ano e que o Vasco vá bem e suba com tranquilidade a Série A do Brasileirão. Beleza? Galera, chegou até aqui e ainda não deu like? Deixa o like, cara. Não é inscrito no canal? Já se inscreve no canal. Inclusive, essa semana a gente vai estar soltando informações sobre novas promoções, sorteios, aquilo tudo que a gente vem prometendo pra você aqui no Vasco TV. Beleza? Mas, ó, me despeço aqui, ó, saudações vascaínas, hoje de tarde o Felipe tá de volta.